Daqui a poucos dias, 2022 se inicia e com ele todas as despesas do começo de ano. E quem tem filhos na escola tem uma conta a mais, a compra do material escolar que vai acompanhar a inflação e a alta do dólar. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento pode chegar a 30%. De acordo com a entidade, as indústrias e os importadores estão sofrendo esse ano um grande aumento de custos, variando de 15% a 30% em média. São aumentos elevados e frequentes nas diversas matérias-primas, como por exemplo papel, papelão, plástico, químicos, embalagem, etc. Para os produtos importados, os principais impactos são a variação do dólar no Brasil, os aumentos de custos na Ásia e a elevação dos preços de fretes internacionais decorrente da falta de containers.